Olá pessoal que acompanha o canal, hoje eu vou ler uma história para vocês que está aqui nesse livro O Menino e o Riacho, é um livro de minha autoria. O título é assim, Uns Pequenos Colibris, diz assim Domingo de solidão é um dia certo para pequenas lembranças Por isso, agora me lembrei de um pé de roseira que minha mãe mantinha no quintal de nossa casa Para ele concorriam no pós-amanhecer um casal de colibris sedento por um néctar de vida No sertão, a gente diz que esse passarinho beija a flor, quando em verdade colhe o mel para viver Por sua atividade virou beija-flor, assim como a outro pássaro a lógica popular deu o nome de pica-pau Para melhor servir a propósitos satíricos, o poeta Gregor de Matos chamou nosso pássaro de pica-flor Lembro-me que sob o sol levantando, eu via uns colibris parados no ar numa beleza sem igual Esse pássaro abelha que a gente na infância abatia sem piedade para comer o coração pulsando E ficar coqueira na baladeira, diz mais sobre a minha vida do que uma centéria de livros áridos que já li Lembrar daquele casal de colibris me faz compreender a alegoria de esopo De que o mais forte sempre tem razão, mesmo não tendo Como na fábula do lobo e do cordeiro Não importa a beleza encantadora de colibri Não se detém o algóis em face do pequeno Lutar com o igual é um desafio ético que não seduz muito os crápulas E às vezes a gente se desgasta tentando fazer melhor Os colibris voavam velozes e eram belos, inocentes e bons Eu tentei por semanas, atirei uns sem fim de pedras de baladeira Um certo dia, de que hoje me envergonho, matei o primeiro No mesmo instante, o outro se aproximou com o que se oferecendo para a morte Então matei o segundo beija-flor Aí saí me sentindo grande, como umas pessoas que conheço Que perseguem os pequenos até o fim Com a diferença de que nunca se envergonham Com a diferença de que nunca se envergonham